olá pessoal tudo bem com vocês é só pra que a força da natureza viu olha para aquelas casas ali pessoal essas partes aqui é da beira do rio foi tudo comprometida pessoal olha tem muita coluna aqui olha coluna tá vendo as vigas de ferro foi arrancada tudo viu tudo veio abaixo a gente pessoal é muita gente perdeu suas casas mas graças a deus que não teve nenhuma vítima fatal nem graças a deus isso é importante bem material a gente consegue nem olha aqui ó os muros tudo dentro da água e se esse prédio aqui pessoal é onde tira identidade né melhor estava tirando identidade né que agora não vai vai tirar mais não foi todo rachado rachou todinho ali as estruturas embaixo passando por aqui muita coisa pessoal aqui dentro do rio aqui ó passando por aqui olha só levanta tudo ali aquela casa ali ó a água chegou em cima essas casas da beirada do rio foi tudo comprometida né eu fui olhar ali agora na rua do matadouro ali na frente foi as casas que recebeu toda a pancada da água né a água as madeiras descendo foi derrubado um bocado de casa também subindo por aqui ó subindo por aqui olha aqui é um tira identidade vou mostrar aqui pra vocês a frente aqui já foi interditado né não tá tirando mais identidade instituto de identificação pessoal tem uma corrente ali tá funcionando funcionando nada mais aqui né os casas ao lado pessoal muita gente desobrigado né pessoal é a força da natureza é obra de Deus né você vê a altura que é a ponte né e a água passou por cima dessa ponte ali ó tá interditada a ponte não tá passando um carro né tá passando só o pessoal a pés pessoas de moto de moto tá passando também vai ter que passar pelo reparo né pessoal é isso aí e esse rio paraíba aqui é muito largo ele né muito largo mas não suportou as águas que veio foi muita água né muita coluna aqui derrubada né mas é isso aí pessoal o importante é a vida né bem material a gente consegue um abraço e fiquem todos com Deus e aí e aí e aí e aí e aí e aí